Olá, eu sou o professor Fernando da Escola Lídia Sanfelice, aqui de São José do Rio Preto. E hoje a nossa ideia criativa, usando caixinha de leite ou de toddy, é essa lembrancinha super legal. É uma chaminé de caixinha de leite. Você pode estar usando para decorar a mesa de Natal, ou colocar biscoitos natalinos, doces, ou até mesmo usar como porta-treco. Pessoal, esse aqui é o molde do Papai Noel na chaminé. Vai estar no link aqui embaixo. É só copiar e mãos à obra. Vamos usar caixinha de leite. Até recortei do tamanho do molde. Vamos usar pedaços de EVA. Já está aqui também todos recortados. Cola quente e tesouras. Vamos começar. Pega a caixinha e vamos encapá-la com o EVA. Pode apoiar na mesa para ficar bem coladinho. De acordo com o molde, vai sobrar um pedacinho. Esse pedaço que sobrar, vocês vão utilizar a tesoura. Também, se precisar do adulto, para ajudar a cortar. A gente vai cortar aqui. Certinho. A gente guarda esse pedacinho de EVA, que pode ser utilizado para fazer outra lembrancinha. Depois que encapou a caixinha, esse também é um outro pedaço do molde. Nós vamos estar decorando aqui, a parte de dentro. A gente pega, dobra no meio, do mesmo tamanho. E a gente vai fazendo esse detalhe aqui dentro da caixinha, para ficar assim, bem encapadinho. Vamos lá. A gente vai passar cola bem na bordinha, depois que você mediu a metade da folha. Ó, bastante cola. Você vem colando. Quem não tiver cola quente, pode estar usando qualquer outra cola que cola EVA. Quem por acaso for fazer com papel, que também dá super certo, é só usar a cola branca. Vai sobrar esse pedacinho. A gente recorta. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Ficou abertinho aqui. Nós vamos completar com cola quente. Para ficar bem coladinho. Depois que fez essa borda da nossa chaminé, agora nós vamos montar o Papai Noel de cabeça para baixo. A gente pega esse pedacinho que está descrito no molde. Passa a cola. Só na pontinha. Agora a gente vai pegar a perninha. Também passa a cola aqui só na pontinha. Vamos medir aqui certinho. Nesse Papai Noel aqui eu coloquei pinguinhos de tinta. Sabe aquela tinta de tecido? Ou até mesmo quem tiver aquele corretivo que apaga a caneta, pode pingar as bolinhas só para dar um charme aí na nossa roupinha do Papai Noel. Ficou parecendo que ele estava lá na neve mesmo, né? Eu trouxe também esse EVA que é peludinho para a gente colocar de decoração na roupinha do Papai Noel. Quem não tiver esse EVA pode estar utilizando algodão. Vamos lá? Agora nas botinhas. E aqui também aquele EVA peludinho que seria a meinha do Papai Noel. A gente vai colar aqui. Pronto. Está quase pronto o nosso Papai Noel na chaminé. Agora a gente vai colocar o cinto que é um pedacinho preto de EVA. Agora a gente pega esse pedacinho para fazer aqui a fivela do cinto. Para cortar aqui no meio, pode utilizar a tesoura com ponta ou aquele estilete. Mas quem não tiver o estilete, pode cortar com a tesoura também que dá super certo. Olha que legal. Agora vamos decorar a nossa chaminé. Eu recortei pedacinhos que sobrou do nosso EVA daquela hora, da bordinha. E fica como se fosse bloquinhos da chaminé. Tijolinhos, né? Da chaminé. O tijolinho também tem no molde. Todas essas partes que eu utilizei para encapar a nossa chaminé se encontram todas no molde, para vocês fazerem ficar igualzinho. Pode colocar um longe do outro ou mais pertinho. Para terminar a decoração, a gente pode utilizar um piloto. Fazer umas bolinhas aqui, ó. Agora a gente vai fazer essa decoração de Natal. Folhinha com as bolinhas. Também tem no molde. Agora a gente vai colocar a base para a nossa chaminé ficar bem decorada. Essa parte vai embaixo, ó, da nossa caixinha. Para dar aquele charminho diferente. Nesse aqui eu utilizei aquela caixa de leite. Que é um pouquinho mais larga, maior, né? Retângulo ficou maior. E também aqui eu já fiz com aquela outra caixa, que é de achocolatado. Também fica muito legal. Pessoal, hoje a nossa dica foi essa linda chaminé natalina. E no nosso blog tem outras ideias, outras dicas que vocês podem estar acessando para deixar ainda mais criativo o seu Natal. Até uma próxima. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos.